Ser pai é ser morada de Deus, cuidar, zelar e proteger o que te foi confiado. Por isso a paternidade é abençoada, iluminada e infinita. Pai é sacerdote, sacerdotisa de Deus na família. Abençoar, aconchegar, acalentar, alimentar, iluminar, inspirar, instruir, informar e ilustrar. Infinitamente. Feliz dia dedicado aos pais. E às mães que são pais também.